Hoje em dia, eu não sou muito chegada em café, sabe? Ó, olha uma frase aqui pra vocês fazerem. Vamos lá, vou ensinar aí como é que vocês vão fazer com o meu método. Hoje em dia, eu não sou muito chegada em café. Vocês acham que dá pra eu escrever ao pé da letra? Eu não sou muito chegada em... I am not really close to... Será que dá? I am not really close to coffee. Será que dá? I am not really close to coffee. Será que dá pra eu traduzir ao pé da letra? Será que dá pra eu falar esse chegada no sentido de perto? Close, near, next. E aí? Dá ou não? E aí? Então, como que eu faria essa frase, gente? Olha lá, eu faria assim, ó. Eu sei o hoje em dia. Eu aprendi, aprendi o hoje em dia. Então, eu faria nowadays. Nowadays, hoje em dia. Meu primeiro bloco, né? Expressão útil. Hoje em dia. Nowadays. Eu não sou muito chegada em... Gente, isso aqui é inteiro. Nossa! Isso aqui é inteiro, tá? Não é o pé da letra. É uma expressão idiomática. Então, ó. É uma expressão idiomática. É uma expressão idiomática. I'm not really into. Não sou muito chegada. Em café. Café, eu sei. Opa! É um vocabulário que eu sei colocar. Coffee. Expressãozinha aqui. Frase útil. Sabe? You know? Então, gente. Eu montei a minha frase com... Deixa eu colocar aqui. Um. Dois. Três blocos. Ó. Ó como eu montei a minha frase. Com três blocos. Nowadays, hoje em dia. Não sou muito chegada em... I'm not really into. Vocabulário. Aqui eu acrescentei o vocabulário. Coffee. Né? Isso aqui I'm not really into. É um chunk. É uma estrutura de linguagem. Eu posso sempre usar assim, né? You know? Como uma expressão na hora de falar. Uma expressão para preencher espaço. Então, é assim que a gente monta. Olha que legal. Então, é por isso que você não está conseguindo formar frase. Porque você está fazendo frase ao pé da letra da sua cabeça. Não é assim. Não faça isso. Você vai falar tudo sem sentido. Primeiro você pesquisa. Será que o que eu estou falando existe? E depois você começa a falar. Você começa a aplicar. Tá? Pensa nisso, tá?